Fala rapaziada, aqui é o Inê e eu venho falar algo muito da hora pra vocês antes desse vídeo começar Galera, eu tenho uma loja, uma loja mega da hora que vende Minecraft muito barato e também tem mais Até se você tiver um PC ruim, lá você pode comprar coisas que vai deixar o seu PC melhor pra rodar Minecraft Lá tem tudo, então dá uma olhadinha lá, sério, eu recomendo ação minha hein Ei, se você quer mais episódios de Nanatsu no Taizai no Minecraft, deixa o gostei nesse vídeo hein Ele tem que bater 7 mil gostei pra ter mais Fala aí tripulantes, tranquilo aqui, quem tá falando é o Inê e sejam bem-vindos a mais um vídeo aqui no meu canal de Nanatsu no Taizai E o seguinte, hoje eu tô aqui com o meu amigo Breno, hoje tá só eu e você Breno Os dois mais fortes, pra falar a verdade, do nosso clã, de quem andou com a gente né É, mas eu acho que só a gente já consegue acabar com qualquer um, Inê, que a gente vai enfrentar agora Ó Breno, hoje eu quero te mostrar algo cara O que? É, eu quero demonstrar pra você todo o meu poder Todo? Todo, primeiro de mais nada se liga, olha só isso aqui Calma aí, pronto Olha só, minha força já aumentou já Eu não tenho negócio aqui pra ver Ah sim, então, o instinto de guerra Minha força passou de 21 mil pra 30 mil, Breno Quê? 30 mil? De 20, ó, eu vou me transformar de novo pro pessoal ver, ó 21 mil de BP pra 30 mil de BP Power É o meu poder máximo, 30 mil que eu consigo alcançar Nossa, 30 mil? Irada O meu eu acho, o meu é só 11 mil Só 11? Aham Na tua vida é 11 mil É, então Na minha vida é meu poder também Caramba, que esquisito Então, o meu poder ele é 30 mil, cara Eu tenho meu BP Power Mas só que não é isso, mano Eu só não tenho só isso Eu tenho muita mais coisa Mas eu queria te mostrar Depois de fechar o meu pacto com... Fazer isso aqui, né Tipo, quer fechar meu pacto com o clã demônio Pra ativar minha forma de demônio Que eu fico mais forte ainda Na verdade não muda tanta coisa essa forma em mim, né O que me muda bastante são as BFs, né Que é tipo, a Eclipse É a BF que é o boladão É a BF que é o boladão Ó, mano, a Eclipse é muito bolada, velho Eu ficaria usando a Eclipse só por causa da espada dela, sério Deixa eu ver a espada Você percebeu que tem uma nova ali? É a Phantom Deixa eu ver a espada da Phantom Uou! Se liga! Deixa eu ver Olha a espada da Phantom, mano Não, eu botei errada, calma Você botou a Prime Klaus Olha a espada da Phantom, mano É muito irada Mano, a Phantom é muito louca Mas a espada não é tão boa, mano A minha espada ainda é a espada doce Continua sendo melhor Caraca A minha tudo bugou Tudo tá com a, tipo É, eu tô ligado É, é porque você tá com outra Com outra, não adianta Ele vai bugar mesmo Eu tenho uma espada MVP aqui Que é boa pra crama também Que dá 130 Tá, nossa Eu tô com um STR de 1047 agora 1047? É? Caraca Ativa os três ao mesmo tempo Não, não, não Não vou ativar os três ao mesmo tempo O outro é o Santa Claus Eu não quero, eu não gosto dele Eu não acho tão legal Mas olha a minha velocidade, mano Como é que fica Olha a minha velocidade como é que fica Por causa do clã Demon Junto com Junto com as Junto com as BF ainda Que é os Body Factor Mano, olha isso aqui Oi, a gente poderia treinar É que aí assim treinando Eu posso te mostrar todo o meu poder O que você acha? Aqui dá pra dar dano? Deixa eu ver Cola aí Aqui Dá nada Não, não dá dano É, só Nossa, sua vida Sua vida tá quase igual a minha Será que só a força também? Vamos descobrir daqui a pouco Ah, vamos ver Vamos ver daqui a pouco Se liga, olha só Um urso Um urso tá com uma pessoa Um urso descontrolado Ih, não tapa a soja, basta Que irado A gente poderia ir na Árvore dos Mandamentos, né? Abriu seu mapinha aí Vamos lá É, lá é um ótimo lugar Pra gente ver a nossa força Eles estão onde? Em Danafor, né? Não, não é Danafor não Não é Danafor não Tenho certeza que não é É... Deixa eu ver Deixa eu ver Necrópolis não é Floresta dos Sonhos não é Edinburgh É esse mesmo, é Edinburgh Isso, boa É onde fica o... Onde fica dois mandamentos Disponível pra batalha Nossa, só nesse tempo Que a gente tava lá Em Danafor Eu consegui duas daquelas peças lá Ah, eu tô ligado Que é Dá uma pulsão demoníaca, né? Aham Esse poder se consegue fácil Eu quero voltar logo lá No Castelo dos Demonis Pra ver o que mais Eu posso conseguir de lá Uhum, também Ah, tem a sequência secundária Que mais depois de ver Ah, eu acho que não tem nada a ver Com destruir os mandamentos Essas unhas não parecem, tá vendo? Não tem nada a ver, não Vamos, vamos, vamos subir Vamos ter... Seria legal se fosse É, então vamos subir Vamos testar nosso nível de força Contra os mandamentos Vamos ver Bora Será que, ó Da última vez Precisou de muita gente pra derrotar É, mano Eu lembro da última vez Precisou de quatro pessoas pra derrotar Uou, pera aí Tem um monte vindo atacando Você viu isso? Uou Pera aí, o Starossa, velho O que? O Fraudin me deu um golpe Eu não perdi vida Tá brincando O Fraudin tá muito fraco, mano Deixa eu ver Nossa, ele também deu um tapa Eu não perdi nada de vida Ele tá muito fraco, mano Nossa, ele tá muito fraco Ele é muito fraco mesmo Calma aí, calma aí Eu tô subindo aí de volta Pera aí Não, acaba com ele não Não, não, não Agora ficou um ponto de mim Nossa senhora Ah, eu tô... Nossa, o Starossa é forte O Starossa é forte, viu? Só que eu consegui derrotar ele, mano Muito fácil até Olha só Eu caí lá embaixo A Mera só tá aqui Ah, derrotei Consegui, mano Derrotei o Starossa Ih, ele dropou alguma coisa Aparentemente Só que eu não consegui pegar Ó, eu tenho um Fraudin aqui também Fraco pra caramba Só que ele tá voando Eu tô lutando contra a Mera Sila Aqui embaixo Se quiser virar aqui Deixa eu ver Cadê ela? Ela é fortinha, tem? Ela é forte? Ela é fortinha Mera Sila Não, eu também achei ela fraca Olha só Muito fraca Não, é a fortinha que tipo Ela resiste até que bastante Peraí, 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 peraí Zeldris Ah, Zeldris Zeldris Ah, agora Vai, vai só você pra mim Ué, só que mandamento enfraquecido Ah, peraí, ele tá enfraquecido É, mesmo enfraquecido Ele dá mil de dano por tapa Nossa, mil de dano É, mil de dano por Nossa, e ele chama os outros também Pra vir junto Calma aí, tô indo aqui Calma aí, relaxa, relaxa Calma, calma, calma Pronto, já foi o Zeldris Agora sobrou Ô, você me deu dano Agora sobrou Agora sobrou o Fraudin Vamos ver Cara, o Fraudin é o mais fraco, velho Não tem nem como Ele só tem 40 mil de minhas forças É, ele tem graça Ó, pra você ter noção Eu, de acordo ali Eu tenho 35 mil de nível de força Só que eu não tô mostrando pra ser Minha força verdadeira Você quer ver ela? Ah Eu vou agora ativar Meu pacto sanguíneo Ué, cadê? Calma Pronto, ativei Tô ativando meu pacto sanguíneo Relaxa Calma Caramba, é muito difícil Mano, é muito difícil De ativar esse pacto sanguíneo Eu não sei se eu consigo ativar O saldo mudou de cor? Aham, minha aura fica vermelha Aham Só que de compensação Gasta muita, muita vida mesmo, mano Peraí É, mas tá quanto agora? O que a gente tá carregando? Deixa eu ver Deixa eu ver se é possível ver isso, né? É, não é possível ver Não mostra, velho Eu não sei Na Fly Alps, eu não sei quanto é que tá Só dando um tapa que eu vou descobrir Vamos ver Quanto é que eu fico Falta quem pra derrotar O Dolor, você já derrotou? Nossa, falta Tem todo mundo ainda Tem a dele, ele, tem o Grey Road Falta todo mundo Calma Ah, eles voltaram É, eles voltaram Relaxa Eu vou pegar o Grey Road Ataca um aqui pra baixo Pronto, já peguei Mano, com o pacto sanguíneo Desativou minha BF já, tá ligado? Que era a Phantom O meu poder continua a mesma coisa Ó, o Monspeed tá aqui embaixo Também, deixa eu acabar com ele Monspeed tá aqui? Ah, o Monspeed tá aqui embaixo Deixa eu acabar com ele, pronto Ele nem me acerta, coitado O tapinha que ele der é muita pouca coisa Pronto, já era, acabei com ele Qual é o próximo agora? Pra você ver como é que tá Tá muito fácil pra gente Porque ele tá muito forte Tá levantando uma vez tranquilo Agora É, você tem que lembrar Que tá fácil pra gente Mas tem gente mais forte que a gente, viu, Breno? É, eu sei É isso que eu tô sentindo falta É De alguém mais forte É, então Nós não somos os mais fortes verdores Nem nesse mundo Nem no outro Até onde eu sei Tem gente Tem gente que tem tipo 50 mil de vida Não! Ó, a Derieira é muito forte A Derieira é muito forte Mas tá, já acabei com ela já Acho que por isso a gente acabou Com todos os mandamentos, né? Falta só o Gloxinia É Deixa eu ver O Dolor seria você acabado com ele? Sim, o Dolor eu já acabei com ele já Falta o Gloxinia Falta só o Gloxinia É um homem Ih, caiu nem mal Tá aquele aqui pra baixo? Caiu não Tá aí em cima ainda Não, eu caí Pronto, derrubei ele Beleza Boa Deixa eu ver Tá aqui Tá comigo, tá comigo aqui Aí, caiu Boa Pronto, Derieira, tá comigo Vai, calma, calma Só mais um tapinha Pronto, Derieira, foi embora Agora falta só o Dolor Que tá aqui fazendo nada Vamos acabando Conseguimos acabar com os 10 mandamentos Nenhum vídeo só Como se a gente estivesse brincando, velho Olha isso Pronto Sabe aí quem que eu queria? Os Meliodas Eu queria que o... É, a Melioda Eu, tipo, o Escanoro Até o Chandler Que tivesse aqui É o Chandler É o Chandler Eu que treino eles todos, né? É, o Chandler O treinador, né? É, eu acho que ainda não aprendi Como usar o meu... O meu pacto sanguíneo certinho Porque meu pacto sanguíneo Pelo que eu vi aqui Não mudou muita coisa, não Não aumentou meu poder de guerra Eu pensei que ia aumentar Mas não mudou nada Pensei que ia me tornar, sei lá 15 mil vezes mais forte Mas não... Não mudou nada Eu acho que ainda não tô... Não tô conseguindo utilizar Meu poder 100% Breno Aliás, Breno Não tô conseguindo Oi? Não, não tô Não, eu tava te procurando Você saiu andando do nada Você sumiu do nada Cadê você? Não é que eu vi uma quest E aí quando era aqui embaixo Tava pensando se era pra derrotar eles Ah, não Acho que não é não Não deve ter nenhuma quest Pra derrotar eles ainda não Então Eu não consigo ativar Meu poder 100% ainda, cara De forma... Tipo, de forma alguma Eu tô ansioso Pra conseguir ativar eles Só que eu não consigo Eu acho que ainda vou ter que treinar Um pouco mais É melhor se eu for pro spawn E dar uma olhada naquele Meliodas Calma aí Meliodas Viajar Me leva pro Castelo dos Demônios Pronto Vamos ver o que tem Vamos ver se aqui tem alguma coisa Sobre ativar esse meu poder Porque se eu ativar esse meu poder Eu vou ficar muito mais forte, Breno Muito, muito mais forte mesmo Porque esse pacto sanguíneo Pelo que tudo indica Ele vai aumentar a minha força Tipo, vezes 10 Vezes 100 Vezes, sei lá Vezes 1000 Vezes 1 milhão Não sei Vai me tornar uma das pessoas mais fortes De todo o universo, entendeu? Mas pelo nome ele também Tira a sua vida, né? É, sim, claro Tira a vida A cada tempo que eu vou usando Eu vou me tornando Eu vou perdendo vida Então pra isso Pra utilizar ele Eu tenho que ter muita carne Não é à toa que eu já gastei Quase todas as minhas carnes que eu tinha Porque eu tava utilizando ele Só que ele não tava funcionando Porque eu não aprendi ainda A utilizar meu poder De 100% 100% de jeito Quando eu aprender, moleque Aí sim eu vou me tornar A pessoa mais forte de vida Quando eu aprender O pacto sanguíneo Eu vou te dar uma das pessoas mais fortes